Eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Todos os anos eu separo um ou dois domingos para falar sobre esse assunto. Cada ano eu separo, eu escuto em um ou dois domingos para falar sobre esse assunto. Embora eu falo muito em dinheiro, mas esse é sobre finanças. E eu já falo muito sobre dinheiro, mas esse é sobre finanças. Tem diferença, pastor? Tem diferença, pastor? Mas eu quero que você entenda hoje algo que eu vou falar na realidade é sobre honra. E o nosso título, o nosso tema é uma pergunta. E o nosso título, o nosso tema da mensagem é uma pergunta. Como podemos saber se realmente nós honramos a Deus? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Porque você vai entender no decorrer da palavra. E isso é com o propósito de nos fazer pensar. Amém? Isso é para que nós possamos pensar, para que nós possamos meditar. Fala para a pessoa que está próxima a você, pense. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12. Abre suas bíblias para Mateus 26. Nós vamos começar do verso 6 até o verso 12. Damos boas-vindas a todos também que estejam nos acompanhando online pela internet. Eu também quero dizer olá para todos os que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa trazer o mesmo nível de graça e unção aí onde você estiver. Que Deus possa trazer o mesmo nível de graça e anointing onde você possa estar. Quantos encontraram? Mateus 26, verso 6 até o verso 12. Vamos ler. Então, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, Para que este desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, diz-lhes, Por que morreu? É, pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Verso 12. Ora, derramando ela, este bálsamo, sobre o meu corpo, a fim de preparar-me para a minha sepultura. Eu quero ler ainda João 12, verso 1 até o 7. Então, agora eu quero ir para João 12, João 12, do verso 1 até o 7. João 12, do verso 1 até o 7. Nós ainda vamos ler outros textos, mas... Diz o texto. Veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas, mas Judas, eu vou repetir, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu Jesus, pois, deixa, para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Esses dois textos parecem que são o mesmo texto, mas, em realidade, não são o mesmo texto. Estes passagens parecem ser o mesmo passagem, mas, na realidade, não são. No primeiro texto, Jesus está em Betânia. No primeiro texto que lemos, Jesus está em Betânia. E no segundo texto, Jesus também está em Betânia. E, em um desses passagens, ele está na casa de Simão. E, na segunda passagem, ele está em outra casa, muito provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria. É interessante que, quando ele está na casa de Simão, uma mulher se aproxima dele. Enquanto ele está, diz o texto, com a cabeça reclinada sobre a mesa. E ela, então, derrama um perfume, um vaso de perfume de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Já no outro texto, ele, o texto é claro, quando diz que Maria, muito provavelmente a irmã de Marta, se aproxima de Jesus. E, na segunda passagem, ele faz muito claro que era a irmã de Mara, irmã de Marta, que veio para Jesus. E ela pega também uma libra, que especifica uma libra de bálsamo, de nardo puro. E ela pega uma pinta de nardo puro. E ela, então, unge os pés de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Agora, nas duas histórias, a reação dos discípulos são a mesma. E nas duas histórias, a coisa que é similar entre eles, é que a reação dos discípulos é a mesma. No primeiro, os discípulos todos ficam indignados, ficam chateados. No primeiro, todos os discípulos ficam enxergados. E diz que eles, então, fazem uma pergunta, por que esse desperdício? E também, já no outro texto, agora, somente Judas faz essa observação. E eles fazem a seguinte pergunta, por que não se vendeu esse perfume e deu o dinheiro aos pobres? E então, eles perguntam, por que essa mulher não vendia esse perfume e dava o dinheiro aos pobres? Eles estavam considerando aquilo um grande desperdício. They were considering what those women had done to be a great waste. Preste atenção no que eu estou dizendo. So, pay attention to what I'm saying. O que eles viram, o que eles presenciaram. What they saw. Eles consideraram um grande desperdício. They considered a great waste. Jesus, então, também tem a mesma reação. And so, Jesus has the same reaction. Não incomode essa mulher. Don't bother this woman. Porque ela está fazendo isso, praticamente, me preparando para a minha sepultura. Quando nós olhamos também outros textos no Novo Testamento. Quando nós olhamos outros textos no Novo Testamento. Nós vamos ver, muito frequentemente, que Jesus estava em Betânia. Tudo que Jesus ia fazer, parece que Jesus gostava de passar em Betânia. E Jesus, a Bíblia diz, que Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de Maria. E também, na primeira história, diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E, na primeira passagem, diz que Jesus estava em casa de Simão, o leper. Muito provavelmente, quase certamente, ele não era mais leproso. Se não, ninguém estaria perto dele. E, muito provavelmente, ele convidou Jesus para ir à sua casa. E, provavelmente, Simão, convidou Jesus para ir à sua casa. Em gratidão pelo que Jesus fez por ele. Como forma de gratidão pelo que Jesus tinha feito por ele. Jesus, provavelmente, o curou de lepra, porque Jesus havia curado muitos leprosos naquela época. Jesus, provavelmente, o curou de lepra, porque Jesus tinha curado muitos leprosos naquela época. E, por que, então, eu faço uma pergunta, e eu não sei se você já viu isso, se você já se perguntou isso. E, então, eu não sei se vocês já se perguntaram a seguinte pergunta. Por que Jesus gostava tanto de ir à Betânia? Por que Jesus gostava tanto de ir à Betânia? Você já pensou nisso? Será que alguém aqui já parou para pensar por que o texto mostra que Jesus está em Betânia várias vezes? Você já se perguntou, ou se alguém já se perguntou por que Jesus estaria em Betânia tão frequentemente? A melhor resposta que eu encontrei para essa pergunta. É que Jesus era extremamente honrado em Betânia. É que Jesus era extremamente honrado em Betânia. Se você tivesse que escolher um lugar, uma casa para frequentar, muito provavelmente você não ia escolher uma casa onde as pessoas te desprezam. Você vai escolher a casa de alguém onde você é muito bem-vindo. Você vai escolher uma casa de alguém onde você é muito bem-vindo. Onde as pessoas te respeitam. Onde as pessoas te consideram. Onde as pessoas te honram. Onde as pessoas te honram. Não é verdade o que eu estou dizendo? Para mim, essa era a resposta de que Jesus gostava de estar em Betânia. Para mim, essa era a razão de porquê Jesus gostava de estar em Betânia. E na realidade, quando nós olhamos para esse texto. E na realidade, quando nós olhamos para esse texto. Ou para esses dois textos. Ou quando nós olhamos para esses dois passagens aqui. Nós podemos ver que Jesus está sendo honrado. Nós podemos ver que Jesus está sendo honrado. Ele foi convidado para um jantar, um banquete na casa de Simão, o leproso. Ele foi convidado para um banquete, para um fevereiro, na casa de Simão, o leproso. E ele está na mesa. E ele está lá, sentindo na mesa. E aqui também, ele outra vez, agora ele está reunido com Lázaro. E em esse outro passagem, ele está aqui com Lázaro. E ele está na mesa. E ele está lá, sentindo na mesa. Porque eles queriam honrar Jesus. Porque eles queriam honrar Jesus. Mas como não fosse suficiente o jantar. Mas como se o jantar não fosse suficiente. Então algumas pessoas queriam honrar ainda mais Jesus. Algumas pessoas queriam honrar Jesus ainda mais. E essas mulheres encontraram uma forma de honrar Jesus. E essas mulheres encontraram uma forma de honrar Jesus. E a forma que elas encontraram foram de usar esse perfume caríssimo para ungir Jesus. Eu poderia dizer que Jesus está sendo verdadeiramente honrado nesses lugares. Não podemos dizer isso. Então se você concordou comigo. Então se você concordou comigo. Você também há de concordar que se existe verdadeira honra. Então você também deve concordar que há verdadeira honra. Se existe verdadeira honra. Que há verdadeira honra. Se. Também existe a falsa honra. Também existe a falsa honra. É verdade ou não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Estou conversando com vocês. Só tem vocês aqui na sala. Lembre-se disso. Vocês são os únicos aqui. Lembre-se disso. Os outros estão lá na internet. Na casa deles ou em outro lugar. Todo mundo está na internet. Em suas casas ou em outro lugar. Então quando eu falar com vocês. É com vocês. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. E fica com a sua Bíblia aberta se você puder. Se você puder usar a Bíblia de papel na igreja é bom. Porque aí as mensagens não te atrapalham. As WhatsApp ou Facebook. Essas outras coisas. Mateus 15. Então Mateus 15. Versículo 1. Versículo 1. Até o verso 7. Até o verso 7. Presta atenção nesse texto. Então pegue atenção nesse texto. Especialmente para o quesito honra. Especialmente porque ele fala sobre honra. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém. E lhe perguntaram. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele porém respondendo disse-lhes. E vós? Por que transgrediz o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou. Jesus continua. Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis. Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe. O que poderias aproveitar de mim a oferta ao Senhor. Esse modo. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até aqui. Então, até o verso 9. Presta atenção nessa história. Qual é o fator que caracteriza honra nessas três histórias? Então, qual é o fator que caracteriza honra nessas três histórias? A primeira. Uma mulher derrama um vaso de perfume na cabeça de Jesus. Na primeira passagem, uma mulher põe perfume sobre a cabeça de Jesus. Na segunda, a outra, unge os pés de Jesus com um perfume. Na terceira história. E na terceira história. O que as pessoas faziam? O que as pessoas fazem? É, eles estavam fazendo o seguinte. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E aqui, eles descobriram uma maneira para não honrar o pai e a mãe. E aqui, eles descobriram uma maneira para não honrar o pai e a mãe. E qual foi a maneira que eles encontraram? Então, qual foi a maneira? Qual foi aquele loophole? No livro da lei. No livro da lei. Dizia o seguinte. Dizia o seguinte. Se você tivesse um cavalo. Se você tivesse uma fazenda. Se você tivesse uma farm. Se você tivesse ovelhas. Se você tivesse dinheiro. Se você tivesse dinheiro. Você poderia dedicar tudo isso para Deus. Você poderia dedicar todas essas coisas a Deus. E ninguém mais, além do que você e Deus, poderia usufruir daquilo. E ninguém, além do que você e Deus, poderia usufruir daquilo. Então, eles entendiam o seguinte que. Então, eles entendiam que. Se eles tinham alguma coisa material. Se eles tinham alguma coisa material. Para não compartilhar com o pai. Para não compartilhar com o pai. Ou com qualquer outra pessoa da família. Ou com qualquer outra pessoa da família. Mesmo que estivesse passando necessidade. Mesmo se estivessem passando necessidade. Eles simplesmente consagravam tudo o que eles tinham a Deus. Eles simplesmente consagravam tudo o que eles tinham a Deus. E eles então não precisavam repartir aquilo com a família. E então eles não precisavam compartilhar com a família. Porque tudo estava consagrado a Deus. Porque tudo estava consagrado a Deus. Aí Jesus diz. Dessa forma, vocês invalidam a lei de Deus. E então Jesus disse. Nessa forma, vocês estão invalidando a lei de Deus. E aí Jesus traz uma palavra do profeta Isaías. E ele diz. Bem que Isaías profetizou a respeito de vós. E aí ele traz uma palavra de Isaías. E diz. Isaías foi certo quando ele profetizou sobre você. E no verso 8. É o conteúdo da profecia. E aí no verso 8. É o contexto da profecia. Ele está dizendo. Esse povo me honra como? Com os lábios. O que é isso? A falsa honra. Isso significa a falsa honra. É a falsa honra aos pais. A falsa honra aos pais. E às vezes a gente não entende. Por que Deus mandou honrar aos pais? E às vezes você não entende. Por que Deus nos disse a honra aos pais? Porque quando você honra ao Pai. Você está honrando a Deus. Porque quando você honra seus pais. Você honra ao Pai. Lembra que Jesus falou. Quem honra ao Filho. Está fazendo o que? Você está honrando o Pai. Você honra ao Pai. Mas quem não honra ao Filho. Também não está honrando o Pai. Mas aqueles que não honram ao Filho. Não honram ao Pai. E é muito, muito sério. Porque Jesus mesmo disse. Quem amaldiçoar seu Pai. É digno de morte. E isso é muito sério. Porque na Bíblia diz que se você cursa seu Pai. Você é cunha de morte. E o que é o fator que traz em comum a honra nessas três histórias? E o que é o fator que traz em comum a honra nessas três histórias? Finanças. Finanças. E eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar para você. Veja uma coisa comigo. Então, olhe aqui comigo. Na primeira história em Mateus 26, versículo 7. Lá diz que a mulher derramou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. E diz que a mulher derramou um perfume de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Você está aí comigo. Se você tiver sua Bíblia aberta, preste atenção nisso para você ver. Se você tiver sua Bíblia, preste atenção para que você possa ver. E diz que esse perfume era precioso. E diz que esse perfume era precioso. Isso significa que esse perfume era caro. O próprio Simão, que convidou Jesus para oferecer a ele um jantar, gastou dinheiro para poder oferecer Jesus aquele jantar. E mesmo Simão, o leper, que convidou Jesus, pagou muito para que ele pudesse criar esse jantar para Jesus. Na segunda história, lá em João 12, versículo 3, diz... E aí, na segunda passagem, em João 12, versículo 3, diz... Diz que Maria tomou uma libra de bálsamo puro de grande preço. E aqui no versículo 5 de João 12, E aqui no versículo 5, diz que esse perfume era equivalente ao salário de um ano de uma pessoa. Já na terceira história... A maneira com que as pessoas tentavam não honrar os seus pais, era com todos os seus bens. E na terceira história, a maneira que as pessoas não honrariam os seus pais, era por não compartilhar seus bens. Todos os seus bens. E é muito importante, então, que a gente entenda que o fator principal aqui é finanças. E então, o importante para nós nos reunir aqui é que o fator primário dentro dessas histórias é finanças. Quando Jacó saiu fugido da casa do seu pai... Quando Jacó saiu fugido da casa do seu pai... Quantos aqui conhecem essa história? Levantem a sua mão. Jacó enganou seu irmão Isaú e tomou-lhe a primogenitura, a bênção da primogenitura. Jacó enganou seu irmão Isaú e tomou a bênção da primogenitura. E aí, ele então, fugindo, ele chega num lugar... E ele então encontra, ele encontra uma pedra, ele faz a pedra de travesseiro e ele dorme naquele lugar... E ele então tem um sonho onde ali havia uma grande escada posta nos céus até tocar a terra. E ele então vê anjos do Senhor que sobe e desce por aquela escada. E então ele, quando acorda, ele faz um voto com Deus. E ele diz assim... E o Senhor for comigo nessa viagem... E ele disse... E se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa do meu pai... E se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa do meu pai... O Senhor será o meu Deus... E essa pedra que eu coloquei aqui como travesseiro... E essa pedra que eu coloquei aqui como travesseiro... Ela será... Ela vai se chamar... Casa de Deus... E de tudo que tu me deres... E tudo que tu me deres... Ele está falando de finanças... Ele está falando de finanças... A lei de Moisés estabelecendo os dízimos... Então, notice aqui que... A lei de Moisés não havia estabelecido yet... Establishing tithes... E então... Mas ele... Pensa... Como eu posso... Honrar a Deus... Mas então ele pensa... Como eu posso honrar a Deus... Ele será o meu Deus... Ele pensa... Eu vou... Ele será o meu Deus... Essa pedra será a casa de Deus... Essa pedra será a casa de Deus... Eu vou entregar para Deus... E tudo que eu ganho... 10%... 10% será dedicado a Deus... Ou seja... Quando você olha... Esse pacto de Jacó... Então, quando você olha... Esse pacto de Jacó... Você vai observar... Que o fator... Finanças... Nunca pode ficar de fora da honra... Você vai observar... Que o fator de finanças... Nunca pode ser deixado... De fora da honra... Por quê? Se você já fez essa pergunta... Eu vou... Quero que você faça... Se você nunca fez essa pergunta... Eu quero que você faça hoje... Então... Por quê? E se você nunca se perguntou... Essa pergunta... Eu quero que você... Passe-la... Por que? Deus... Que não precisa... Do nosso dinheiro... Por que Deus... Ou por que Deus... Quem não precisa de nosso dinheiro... Ele pede... Que nós entreguemos... Dismos e ofertas... Por que Ele pede... Para nós... Para nos dar títulos e ofertas? Alguém já fez essa pergunta? Se você já fez essa pergunta... Levanta a sua mão... Talvez aqui ninguém fez... Algumas pessoas... Mas essa é a pergunta... Que as pessoas mais fazem... Talvez você nunca se perguntou... Mas essa é a pergunta... Que se pergunta mais se pergunta... Ou então já respondem... Dizendo... Deus não precisa do meu dinheiro... Ou talvez eles já... Até respondem a pergunta... Dizendo... Oh, Deus não precisa do meu dinheiro... E as pessoas... E as pessoas... Quando querem criticar... Os cristãos... Porque entregam ofertas... E dizem... Elas criticam... Você vai lá... Para dar o seu dinheiro... Para o pastor... E quando as pessoas... Criticam os cristãos... Por dar o seu dinheiro... E títulos... Para a igreja... Eles dizem... Oh, você está... Só dando dinheiro... Para o pastor... Mas a pergunta... Permanece... Por que Deus quer que entreguemos... Dizmos e ofertas... Por que Deus quer que entreguemos... Dizmos e ofertas... A melhor resposta... Que... Eu tenho encontrado... As melhores respostas... Para essa pergunta... Então a melhor resposta... Que eu tenho para essa... Question... É que... Através do nosso... Despreendimento... Do dinheiro... Das finanças... É que... Porque nós... Lá de atingimento... Porque nós... Detetimento... Porque nós... Detetimento com dinheiro... É que nós... Podemos... Número um... Porque nós... Through our detachment... With money... We can... First... Mostrar que Deus... Está acima... Do dinheiro... Na nossa vida... We can show... That Jesus is above money... In our lives... Se eu perguntar... Para você... Agora... If you ask... If I ask you guys now... Você poderia dizer... Que Deus... Está acima do dinheiro... Na sua vida... Could you say... That God is above finance... In your life... Above money... Isso é para você pensar... That's for you to think about... É através do nosso desprendimento às finanças. É que nós podemos realmente colocar Deus como verdadeiramente nosso Deus. E não a mão. Não as riquezas. É uma das maiores provas de que nós já morremos para a nossa velha natureza. E é que agora nós vivemos para Deus. É também uma forma de nossa fé ser provada. Para saber se nós realmente confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. Para saber se nós realmente confiamos em Deus ou não. O que você quer dizer, pastor? Se você tiver uma conta para pagar. Uma conta para pagar. Uma só. Ou apenas uma conta para pagar. E você tem dinheiro para aquela conta. E você tem dinheiro para aquela conta. E se você tiver que entregar o seu dízimo e sua oferta, qual que você escolhe? E se você tiver que entregar o seu dízimo e sua oferta, qual que você escolhe? É aí onde eu falo que a sua fé é provada. That's where I'm talking about where your faith is tested. É aí que nós realmente sabemos se nós confiamos em Deus ou se nós não confiamos em Deus. That's where we know if we trust God or if we don't. Quem de nós, cristãos, nunca estivemos numa situação dessa? Which one of us Christians has never been in that situation? Ou talvez nós nos encontramos nessa situação todo mês. Ou talvez nós nos encontramos nesta situação cada mês. Oh, eu tenho que pagar minhas tithes e oferências? Ou eu tenho que pagar minhas bíblias aqui? Eu vou pagar minhas bíblias primeiro e depois me preocupar minhas tithes e oferências. Deus vai proverá. Nós até dizemos isso. E a Bíblia chama a avareza, que é o desejo pelo dinheiro, de idolatria. E é por isso que a Bíblia chama de medo, que é o amor do dinheiro, idolatria. Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Então, abriam suas bíblias no Colossenses, no capítulo 3. Versículo 5. Versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. E vamos ver o que está escrito aqui. Colossenses 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Olha o que diz esse texto. Todos encontraram, amém? Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Em outra tradução diz, Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Então, diz, Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. O que a Bíblia está mandando fazer, irmãos? Então, o que está nos dizendo? Fazer morrer a sua velha natureza, a minha velha natureza. Isso não é um trabalho de Deus. Isso não é uma responsabilidade de Deus. Isso não é uma responsabilidade de Deus. Isso é minha responsabilidade. Isso é minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Isso é sua responsabilidade. Fazer morrer a sua, a minha velha natureza. Então, ele começa a citar quais são as coisas da velha natureza. Lembra que eu disse que é uma forma de provar se realmente nós já morremos? Lembra como eu disse que era uma forma de provar se realmente nós já morremos? Quais são as inclinações carnais? Então, o que é a nossa natureza? A prostituição. Prostituição. Ou a imoralidade sexual. Ou a imoralidade sexual. A impureza. Ele está lhe dizendo, a paixão. Ele diz, lust. E também, ele diz, a vil concupiscência. E então, ele diz, desejos por coisas que não convêm para nós como servos de Deus. Que são coisas que nós não deveríamos ir para nós como servos de Deus. Mas a última coisa nesse verso. O que é? O que ele diz que nós precisamos fazer morrer? O que ele diz que nós precisamos fazer morrer? Não ouvi, irmãos. Eu não ouvi, irmãos. A ganância. A avareza. Que é o quê? Que é o quê? Idolatria. Idolatria. Quando você escolhe honrar qualquer outra coisa. Que não há Deus. Em primeiro lugar. Você está colocando um ídolo na sua vida. Você não está confiando em Deus. Você não está confiando em Deus. Você não está entendendo o princípio que Deus quer que você aprenda. Você não está entendendo o princípio que Deus quer que você aprenda. O dinheiro. É um dos ídolos mais adorados pelos cristãos. É um dos ídolos mais adorados pelos cristãos. Inclusive pastores, às vezes. Porque existem pastores que somente apacentam o rebanho por dinheiro. Porque existem certos pastores que apenas falam e apenas perguntam da sua congregação por dinheiro. Conhecidos pelos cristãos. Mas, como incrível como pode parecer, é um dos ídolos mais adorados pelos cristãos. As pessoas não admitem que o dinheiro é um ídolo na vida dela. As pessoas não admitem que o dinheiro é um ídolo em suas vidas. Veja comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Então, olhe comigo em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Quando se encontraram, digam amém. Olhe o que está escrito nesse texto. Olhe o que está escrito nesse texto. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Com as primícias de toda a tua renda. Lembra que eu disse qual era o fator naquelas três histórias que caracterizavam honra? Então, lembra o que eu disse que eram as três características que falavam sobre honra? As finanças. É a finança. Esse texto de Provérbios 3, versículo 9. Ele já não faz mais nenhum arrodeio. Esse verso aqui não faz nenhum... Ele não bate no arrodeio. Ele vai direto ao ponto. Ele diz honra ao Senhor com as tuas finanças. Ele diz honra, Deus, com as tuas finanças. Com os teus bens. Com as primícias. De toda a tua renda. Com as primeiras frutas de toda a tua renda. Deixa eu falar uma coisa para você que esse texto não deixa nada de fora. Então, eu só quero deixar vocês saberem que esse verso não deixa nada de fora. Porque às vezes nós achamos que só entregar o dismo já é o suficiente. Porque às vezes nós pensamos que só dar o tido é suficiente. Sabe, eu já contei muitas vezes a minha experiência aqui na frente para muitos irmãos. Mas eu já passei muito aperto financeiro. Mas eu já fui... Muito antes de ser pastor... Eu sou cristão. E eu passava as mesmas lutas que muitas pessoas passam. E eu passava as mesmas lutas que muitas pessoas passam. Um mês eu entregava o dismo. Outro mês eu não entregava o dismo. Um mês eu ia dar meu tido. O outro eu não ia. Depois, eu estou apertado agora. Eu entrego depois. Oh, eu vou dar mais tarde. Eu estou difícil para o dinheiro agora, então eu vou dar mais tarde. Aí acumulava um mês. Dois meses. Aí eu não conseguia mais entregar. E aí depois eu fazia um novo pacto com Deus. E agora vai, Senhor. E aí depois eu fazia um novo pacto com Deus. Agora, Senhor, é onde vai começar. A mesma coisa. E a mesma coisa. Até que um dia eu tomei uma decisão na minha vida e disse, não, agora vai. Até que um dia eu fiz uma decisão na minha vida e eu disse, agora vai. E eu fui. E eu fiz. Todo mês. E foi assim por anos. E eu fui assim por anos. Até que chegou um momento. Que eu comecei a questionar a Deus. Quando eu comecei a questionar a Deus. Devia o banco. Eu was. I was in debt with the bank. Eu pagava juros. I had debts. Eu pagava juros. I paid loan. I had interest to pay. E eu não sobrava dinheiro no meu bolso. E eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina no carro. I didn't even have money to put gas on my car. E eu era pastor. e eu pastoreava a igreja e eu dizia Deus e eu dizia Deus o que está acontecendo comigo um dia Deus falou comigo e um dia Deus disse para mim ele disse porque você não me honra como não te honra o Senhor e eu disse Deus como eu não te honra o Senhor e Deus disse para mim como você pode me honrar com aquilo que já é meu com o que já é meu como assim Senhor é como se você estivesse tentando me dar de presente o meu carro embrulha meu carro de presente põe um laço e diz pastor esse é um presente para você você vai e você pega meu carro você coloca um bom pão e diz pastor isso é para você e Deus disse os dízimos são meus meu filho sabe o que a entrega do dízimo faz? você sabe o que as tídeas fazem? ela somente protege do garfanhoto devorador eles só protegem contra o mal o devorador sério Deus aí Deus me levou para provérbios 3.9 e então Deus me levou para provérbios 3.9 me honra com os teus bens e ele diz honra-me com a sua crença me honra com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda sabia que a gente as vezes faz igual os fariseus a gente dizima do salário mas não dizima do estímulo ah esse aqui foi um extra esse aqui não precisa dizimar ah esse aqui foi hora extra não precisa dizimar ah esse foi o presente do governo não precisa dizimar já dado o salário já está bom sabe o que a gente acha mais? a igreja não precisa oh a igreja não precisa o que? você entrega dizimo para Deus porque você acha que Deus precisa? o dizimo e a oferta tem mais a ver com você do que com Deus é através dele que Deus sabe se você é fiel se pode ou não confiar alguma coisa na sua mão e tem uma carteira tem vários cartões aqui tem dinheiro aqui eu tenho uma boleta tem algum dinheiro em mim algumas cartas tem até 100 aqui tem até 100 aqui será que eu posso entregar essa carteira para você e deixar ela na sua mão? posso eu posso dar essa boleta para você e confiar em suas mãos? posso posso? será que eu posso te dar a senha de todos os meus cartões? e confiar que na hora do aperto você não vai gastar o que é meu? e posso confiar que quando as vezes ficam difíceis você não vai tomar meu dinheiro? você sabia que é isso que Deus faz com a gente? isso é o que Deus faz com a gente o seu salário é Deus que te dá o seu salário que Deus te dá ele deixa na sua mão ele dá ele diz vamos ver se você vai entregar de volta o que é meu e Deus então falou comigo falou olha você está igual os fariseus você consagra o senhor só para não compartilhar você consecra coisas ao Senhor só para não compartilhar você dedica coisas ao Senhor só para não compartilhar olha volta comigo nas histórias então vamos voltamos para o Jesus você teria coragem de pegar um perfume que demoraria um ano para comprar e despejar da cabeça de Jesus você teria o courage de pegar perfume que não quer o que está deixado eu vou te convidar a pergunta para comer minha casa eu vou convidar você para comer na minha casa antes de você chegar eu vou comer e antes de você chegar eu vou comer antes de você chegar antes de você chegar e quando você chegar eu vou servir para você o resto que eu deixei no prato. Eu vou lhe dar o que eu não comecei na minha casa. Quem gostaria de comer? Quem gostaria de ter um almoço com mim se isso fosse o caso? Eu vou comer um bom steak e eu só vou deixar a gordura por trás. Quem vai na minha casa? Quem vai vir comer na minha casa? E quem vai se sentir honrado? É assim que a gente honra? É assim que a gente honra? Como é? Então, me ensina. Como é isso? A gente convida a pessoa. A gente prepara a comida. Coloca na mesa. E a gente corre e se serve primeiro. Não. Ou você fica fazendo conta de quanto a pessoa come na sua casa. Ou você mantém a conta de quanto a pessoa come e ele encheu demais o prato. Você devia ter guardado um pouco na geladeira para depois a gente comer. Eu deveria ter guardado isso para mim mesmo na freezer antes. Isso é honra. Isso não é honra, irmãos. Não. E a gente faz isso com Deus porque a gente só oferta se sobrar. Porque a gente só oferta se sobrar. Deus também não gosta de comer sobra. Deus não gosta de comer sobra. eu quero mostrar uma coisa para você. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 12. Em Marcos capítulo 12. Partido do versículo 41. Marcos 12. Marcos 12. Ok? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Acharam o texto? Marcos 12. Marcos 12. Verso 41. Jesus foi para perto da caixa das ofertas no templo e sentou-se para observar as pessoas colocando seu dinheiro na caixa. Muitas pessoas ricas colocaram muito dinheiro. Pode ler se você quiser. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd put their money into the temple. Many rich people threw in large amounts. Aqui está a caixa. So here's the box, the offering. Está aqui. It's right here. O que Jesus fez? And so what did Jesus do? Jesus se sentou do lado da caixa. He sat down right next to the box. Olha só. Aí está a caixa no templo. Jesus entra no templo. So the offering box is in the temple and Jesus gets into the temple. Jesus sentou do lado da caixa. And he sat right next to it. He ficou olhando. And he just kept watching it. O pessoal começou a trazer a oferta. And people began to bring their offerings. Jesus começou a olhar. And just began to look. Imagine o pastor Lamarcus fazer isso, hein? Imagine o pastor Lamarcus doing this. Como você iria se sentir? Como vocês se sentem? Esse pastor ficou louco. Esse pastor é louco. Deixa eu ver como é que eu faço. Estou vendo que ele está olhando. Deixa eu ver se não tem uma nota maior aqui. porque se eu colocar essa nota de um dólar aqui, meu Deus do céu. Porque se eu for a nota de um dólar aqui, meu Deus do céu. Irmãos, olha o que Jesus fez. Então, olha o que Jesus fez. Isso para mim é um absurdo, não é? Isso é louco para mim. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu não é. Não é? Não é? Onde você já foi numa igreja dar oferta e o pastor ficar lá? O texto diz muitas pessoas ricas colocaram muito dinheiro. E ele diz que muitas pessoas ricas colocaram grandes quantos de dinheiro. Presta atenção. Mas prega atenção. Então, uma viúva pobre chegou e colocou duas moedinhas de pouco valor. Mas uma pobre vizinha veio e colocou duas pequenas cobertas Jesus chamou os seus discípulos. Agora Jesus vai fazer fofoca. E então Jesus chamou os discípulos. Agora Jesus vai estar gosping. Presta atenção. No bom sentido, é claro. Em uma boa maneira. Eu falo a verdade para vocês. Ele diz que verdadeiro eu digo que essa viúva ela deu mais do que todas as outras pessoas deu mais do que todas as outras pessoas. Como é que o Senhor sabe disso, Jesus? Realmente, Senhor? Como você sabe disso, Jesus? Eu estava olhando quanto cada um deu. Oh, eu estava assistindo o que todos os dão. E como o Senhor sabe que ela deu mais? Ela não é viúva? E como você sabe que ela deu mais? Não era uma viúva? Por quê? Pois eles deram uma parte pequena do que sobrou. Eles todos deram fora da sua moedinha o que foi deixado. Mas ela da sua pobreza deu tudo que tinha todo o seu sustento. Out da sua pobreza put in tudo que ela tinha que viver de que não é o valor numérico que é importante. tem um valor numérico mas é o que a oferta significa pra você. Mas é o que a oferta significa pra você. O que a oferta significa pra você. É o que a oferta significa pra você. O que vai significar pra Deus. É que vai mudar como Deus te vê. Você está entendendo isso? E sabe o que é o nome disso? É honra. É honra. Honra. Uma das únicas formas que você tem de honrar a Deus. É a forma como você vê as ofertas. Não é o dízimo. O dízimo é fidelidade. O dízimo é sobre fidelidade. E a oferta é sobre honra. Deus disse para mim, você só me honra a metade. Deus disse, você só me honra a metade. Sabe por que, Elon Musk? Porque você me devolve o que é meu. Porque você me devolve o que é meu. Mas você nunca me oferta. Mas você nunca me dá ofertas para mim. Eu nunca estou na frente das suas contas. Eu nunca estou na frente das suas contas. Seus bílis. De suas bílis. Ah, é, Senhor. Pois então isso agora vai mudar. Sim, Senhor. E isso vai mudar agora. Aí, o pastor Lamarckis começou a entregar dízimo e mais oferta de primícias. E então, o pastor Lamarckis começou a dar seus títulos e suas ofertações, suas ofertações de primícias. Aí, em um ano. E aí, em um ano. Eu tinha pago todo o banco. Não devia mais o banco. Eu pagou todas as minhas contas para o banco. Não juros mais. Não mais de vora a dor na minha vida. Não mais de vora a dor na minha vida. Deus começou a acrescentar. Provérbios 3.10 Provérbios 3.10 E se encherão os teus celeiros. E transbordarão de mosto os teus lagares. E os teus lagares vão flutuar com o grão. Olha que coisa interessante. Quantos aqui já participaram de Amigos Secretos? Quantos aqui já participaram de Amigos Secretos? Quantos? Quantos? Ok. Quantos gostam de participar de Amigos Secretos? Tem gente que está meio traumatizado, né? Tem gente que está meio traumatizado, né? Tem gente que está meio traumatizado, né? Por quê? Por quê? Porque, sabe aquele... Você tirou uma pessoa tão especial... Aí você compra um presente, ó, vou dar um iPhone pra essa pessoa. E você pensa, ó, eu vou dar um iPhone pra essa pessoa. O pastor merece. Ó, o pastor merece. Aí você vai todo feliz na expectativa de que você vai ganhar algo equivalente. E aí você pensa, ó, eu vou ganhar algo de valor igual. Quanto já ganharam um sabonete de Amigos Secretos? Quanto já ganharam um sabonete de Amigos Secretos? Quanto já ganharam um sabonete de Amigos Secretos? Eu já ganhei, irmãos. É decepcionante. Eu ganhei, e é tão desappointing. Sabe que todo mês a gente brinca de Amigos Secretos com Deus? Você sabe que todo mês a gente brinca de Amigos Secretos com Deus? Só que você sempre dá o sabonete. Except you're the one that always gives the soap, the bar of soap. Ou então você... Deus nunca sabe o que você vai dar. Claro que Deus sabe que Ele sabe todas as coisas. Deus nunca sabe o que você vai dar. Eu quero dizer, Ele sabe tudo, mas... Mas é mais ou menos assim. Mas é meio assim. A gente vai pro Amigos Secretos dando um sabonete esperando ganhar. Ganhar um iPhone. Dando sopa esperando esperando um iPhone de volta. A gente faz isso com Deus. E faz isso com Deus. A gente dá uma oferta de um dólar esperando que Deus vai acrescentar cem mil vezes mais. Nós damos um dólar a Deus esperando 100 mil vezes mais. Desculpa, eu achei muito engraçado só por isso. Desculpa, eu achei muito engraçado. Mas é sério, gente. Mas é sério, gente. Gente, a questão não é no mesmo. A questão é que Deus sabe quando nós estamos dando o que sobra. Mas Deus sabe quando nós estamos dando o que sobra. Mas Deus sabe quando nós estamos dando o que sobra. Obrigado. E na realidade... Como nós vamos resolver isso? Como nós vamos resolver isso? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. Mas como, pastor? Como, pastor? Quando você recebe seu salário, seu dinheiro. Quando você recebe seu salário, seu dinheiro. Primeira coisa, a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa... É entregar o que é de Deus. É entregar o que é de Deus. Que é o seu dízimo. Para não correr o risco de não honrar a Deus. Para não correr o risco de não honrar a Deus. Prepara uma oferta de primícias para Deus. E entrega junto com o dízimo. E entrega junto com o seu dízimo. Eu estou falando para vocês... Eu não gosto de me expor dessa forma, mas é o que eu faço. E eu estou dizendo vocês isso, e eu não gosto de me expor assim, mas é o que eu faço. Porque foi a maneira que eu achei de não ser enganado. Porque foi a maneira que eu encontrei para não ser deceitado. Sabe por quê? Porque se você deixar para depois, aparece alguma coisa... Porque se você deixar para depois, aparece alguma coisa... E você corre aquela tentação... Eu honro a Deus ou eu pago a minha conta? E você sempre corre o risco de... Oh, eu vou pagar minhas bíblias ou eu vou pagar minhas tais? Mas quando você honra a Deus... Você diz para Deus quem Deus é para você. Você está colocando a velha natureza debaixo dos seus pés. Você está colocando a velha natureza debaixo dos seus pés. Oh... Morre... Morre, velha natureza. Você está colocando ela a morrer, para ser colocada à morte. Porque essa natureza velha... Ela é terrível. Porque essa velha natureza é terrível. Depois de 40 anos de cristão, ela quer se levantar. Depois de 40 anos de ser cristão, ela ainda quer se levantar. Mas esse... Olha... Quando eu ganhava mil, era fácil dar o dismo. Era fácil dar uma oferta. Agora que eu ganho 50 mil, não dá mais. Oh, quando eu ganhei apenas mil dólares, Era tão fácil dar uma oferta, mas agora que eu ganho 50 mil, não, eu não posso fazer. Sabe por quê? Do you know why? Você já viu algo muito interessante Nos ricos? Qual é a característica mais comum nos ricos? Qual é a característica mais comum nos ricos? Arrogância. Arrogância. Mas quando você encontra um rico Humilde. Qual é a característica comum nos ricos? Que é humilde. Mas quando você encontra um homem humilde, Que é a característica que eles conhecem com eles? Ele é generoso. É ou não é verdade? Ou você não conhece ninguém que é rico? Ou vocês não conhecem ninguém que é ricos? Eu conheci um homem rico, eu fiquei... Meu Deus do céu, e generoso. Porque eu conheci um homem rico, E ele mandou um presente para uma pessoa, e eu fui o correio, né? E ele mandou um presente para uma pessoa, e eu fui o correio, né? E não tinha envelope, não tinha nada, né? E eu caí na tentação de olhar, né? E eu tive uma tentação de olhar o que ele tinha escrito. Só uma olhadinha. Só uma checa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Como pode? Generosidade. Sabe quem Deus mais abençoa? Do you know who God blesses the most? A alma generosa, diz a Bíblia, Prosperará. The generous soul will prosper, This is the Bible. Por isso, Eu poderia falar mais aqui de Salomão, Mas não vai dar mais tempo, Eu vou parar por aqui, Para a gente não parar de sentir esse cheirinho. And I could stop, And I could talk more about Salomão, But I'm going to stop now, So that we can get rid of, We can leave to get behind the smell. But what I want to say about this, É que se nós queremos honrar a Deus, If we want to honor God, É através das finanças, It's through our finances, Que nós mostramos, That we show. Deus não quer saber se você é rico ou se você é pobre. God doesn't care if you're rich or if you're poor. Deus não quer saber se você está apertado ou se você não está apertado. If you're tight on cash or if you're not, Mas Ele conhece quem honra. But God knows who honors. Ele tem uma promessa para quem é fiel. And He has a promise for those who are faithful. E a sua promessa diz, And His promise says, Eu honro aos que me honram. I will honor those who honor me. Serão desprezados. But those who despise me, I will, Those who dishonor me, I will dishonor. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Senhor, nós te pedimos. Lord, we ask you. Ensina-nos o princípio da honra, Senhor. Teach us the principle of honor. Oh, meu Deus, Quão falho nós somos. Lord, we are so Faliable. Mas eu te peço, Senhor. Mas eu te pedo, Senhor. Nós somos pequenos, poucos. E como disse Davi, Necessitados. Nós somos pequenos e precisamos, Senhor. Mas o Senhor é quem cuida de nós. Mas você, Senhor, Take care of us. Dá-nos oportunidades de te honrar Cada dia. Que essa palavra seja Uma semente do Espírito Santo Na vida da tua igreja. E que essa palavra seja A sede do Espírito Santo Que produza muitos frutos Na vida dos irmãos Que produza muitos frutos Na vida dos irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Quem é esse que vem Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangindo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em amor Ele é tão sábio Ele é tão manso Ensina em amor Ele é tão manso Por um mês Nos ocultando com oμα Ele é tão manso Ele é tão manso Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor, queimam de amor Salvemos a casa, perfumamos ela toda Nos separamos a mesa, tome o lugar de honra Salvemos a casa, perfumamos ela toda Salvemos a mesa, tome o lugar de honra Ele entrou em casa, Ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és E ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor, queimam de amor Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda Nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra Salvemos a mesa, tome o lugar de honra Aleluia Eu quero orar por você hoje Eu sei que muitas pessoas lutam Eu sei que muitas pessoas lutam Querem ser fiéis a Deus Mas às vezes não conseguem vencer Mas às vezes não conseguem vencer Mas às vezes não conseguem vencer Eu quero orar por você E então eu quero orar por você Não precisa vir à frente Você não precisa vir à frente Mas eu quero que você sente que você é uma pessoa que luta nessa área Mas eu quero, se você é uma pessoa que sente que eles lutam e lutam nessa área Eu vou orar para Deus libertar você Eu quero orar para Deus libertar você E você e Deus sabem Quando nós cantamos essa canção, diz Ele nos observa Ele sabe que o esperamos Ele sabe que estamos esperando por Ele Ele vê o teu coração, querido Ele vê o teu coração Você não precisa fazer bonito para ninguém Você não precisa fazer nada para ninguém Mas a sua libertação Só depende de você Então se você quer receber essa libertação Então se você quer receber essa libertação Abra teu coração Abra teu coração Se alguém durante essa oração ainda quer vir e depositar a sua oferta Pode vir, não tem problema, tá gente? Esse Esse momento é um momento que faz parte do nosso culto para Deus Esse momento é parte do nosso serviço a Deus Esse ato de dizimar, ofertar Isso é adoração a Deus Então não tenha medo e nem vergonha Vamos orar Senhor, nós oramos agora, Senhor Pela vida da tua igreja Pelos teus filhos que lutam, Senhor Por aqueles que pensam que entregar dismos e ofertas é um desperdício, Senhor Senhor, quebra agora o jugo do velho homem Quebra agora, Senhor, toda a cadeia do velho homem, da carne E toda a cadeia maligna, todo engano de Satanás Para que sejamos libertos, Senhor Proclame libertação, pois o Senhor veio proclamar libertação aos cativos E dê, Senhor, o cumprimento da tua palavra sobre a vida dos teus servos, Pai Desenrola, desembaraça a vida financeira daqueles que estão presos, Senhor Quebra, Senhor Todas as cadeias Liberta, Pai E abençoa o teu povo E abençoa o teu povo Muito obrigado, Deus Pela tua palavra Pelo teu cuidado Pelo teu espírito Em nome de Jesus Pai, dê uma semana abençoada pro teu povo Cheia de vitória Cura, Pai Cura, Pai, agora os que estão doentes De coronavírus Os que estão doentes De outras enfermidades E os que estão com sequelas Desse vírus, Senhor Os que estão nos hospitais Estão entubados Estão entubados Em nome de Jesus, Pai Sopra a vida, Deus Pai, eu te peço agora também que salve os familiares dos irmãos, Deus E, Senhor, eu também quero pedir a salvação dos irmãos e filhos dos irmãos e filhos Seus filhos Suas filhas Para os filhos dos filhos 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 Por todos os nossos familiares, Deus Em nome de Jesus O amor de Deus, Pai Comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus A graça do Senhor Jesus Esteja com os filhos de Deus Hoje e para todos Todos juntos dizemos Amém Deus abençoe, irmãos Vamos terminar cantando essa canção Deus te abençoe